NG Belil não para! Olha a morena que eu achei na festa do Tic Daz Dá um rodando a morena! Meus tordona de preto, né? Protein, né? Tá gostando da reserva? Tô curtindo muito! Coisa linda, né? Coisa linda! Meio casado ou solteiro? Solteiro! Solteiro? E qual estilo de homem assim que te chama mais atenção? Ai, homem trabalhador, que mima, que cuida! Tem palavra! Trabalhador! Já se apaixonou por alguém no meio da feira de domingo? Não! Dentro do ônibus? Dentro do ônibus, 5 horas da manhã? Sou difícil, não! Da rodoviária esperando a Kombi? Também não! Admira a beleza, mas vai apaixonar não! Não se apaixonou! Não! Trabalhador tá difícil, né? Trabalho muito, vai envolver com qualquer um! E pra ser trabalhador tem que ser, tipo assim, tem que ser moreno, preto, branco? Moreno tá atuado com cara de tralha! Adoro! Adoro! Olha o dedo podre dela! Sobre porque gosta, né? Isso aí! Quer ter Instagram? Isso, olha e ser! Não rebolar com o que meia mais! Não! Quer rebolar? Não! Deu uma sensualizada? Vamos rebolar comigo assim! Não vou! Não vou! Olha aqui! Bota a mão! Olha assim! Tá de cantinho, né? Não vou! Não vou! Pro homem te chamar no Instagram, o que ele precisa ter? Postura! Postura! Gosto de um homem de cara de ruim! Que tem a postura sim! Mas você é posturária pra ter um homem posturário! Só! É mesmo? Tu fica como no... Fico tranquila! Cadê a tranquilidade? Tranquila! É! Sou tranquila! Meteu um preto de luto, né? Claro! Não é fraca? Joga valor com esse seu povo! Não é fraca! Joga valor com esse seu povo!